Vinda do jeito que é, da cabeça ao pé, do jeitinho que for É, e só de pensar, sei que já vou estar, morrendo de amor, de amor Coisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar Coisa linda, vou pra onde você está Linda, feito manhã, feito chá de hortelã, feito ir para o mar Linda, assim, deitada, com a cara amassada, enrolando o acordar O acordar Coisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar Coisa linda, vou pra onde você está Ah, se a beleza mora no olhar, no meu você chegou e resolveu ficar Pra fazer teu lar Pra fazer teu lar Coisa linda, vou pra onde você está, vou pra onde você está Coisa linda, vou pra onde você está Coisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar É perfeita pra mim É, Deus te fez assim Tão pequenina, minha menina Tão pequenina, minha menina, a minha paz É, me ajudou a crescer É, cuidar de você A minha missão E o meu coração Quero lhe agradecer Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Que ilumina o meu ser Você veio pra ficar Me ensinar a aprender Eu sabia Eu sabia Era a lua Que ilumina o meu ser Amo você Amo você Amo você É perfeita pra mim É, Deus te fez assim Tão pequenina Minha menina Lida demais Tão pequenina Minha menina Ela é a minha paz Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Que ilumina o meu ser Você veio pra ficar Me ensinar a aprender Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Que ilumina o meu ser Você veio pra ficar Me ensinar a aprender Eu sabia Era a lua Minha filha Amo você Amo você Eu amo você Amo você Eu sabia Música É, Deus te fez assim